Oiê! Hoje o cenário é aqui no Apartamento Novo e é dia de mais um tour aqui pelo canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo detalhado da minha sala. Gente, eu tô super feliz de estar mostrando pra vocês cada detalhezinho, né? E como eu falei, esses vídeos de tour detalhado por ambiente, eu ainda não estou gravando com o apartamento completamente pronto. Falta tapete pra chegar, falta decoração pra colocar nas prateleiras, tá? Mas eu quis mostrar dessa forma pra vocês por dois motivos. Primeiro, porque se cada vídeo detalhado tá ficando tão longo pra eu conseguir mostrar pra vocês todos os detalhes, imagina se eu fizesse um vídeo só. Eu nunca ia conseguir aprofundar dessa forma e eu tô querendo muito, sabe? Realmente compartilhar com vocês todos os detalhes aqui do AP, aproveitando, né, que é um momento onde eu consigo fazer vídeos um pouco mais longos e mais detalhados pra vocês, por estar aqui na minha casa. E também porque eu quero muito compartilhar com vocês um pouquinho da realidade, sabe? Desse processo de que é normal a gente finalizar a nossa casa aos poucos. É normal que a gente não consiga comprar tudo de uma vez e tá tudo bem, né? Porque aqui vocês só veem os projetos completamente produzidos e finalizados. E aí eu acho que se perde um pouquinho essa realidade, esse dia a dia, que é de uma construção, que é de todo um processo. Então eu espero que vocês estejam gostando e já quero aproveitar pra te convidar pra se inscrever aqui no canal, que toda quarta-feira tem vídeo novo. Tá rolando vários vídeos de sábado também, ainda não é uma regra, mas tá rolando muito. E quero saber, quem assistiu os outros vídeos de tour, se vocês estão gostando desse formato onde eu coloco o nome, né, de cada referência, das marcas, pra ficar mais fácil de vocês tomarem nota por aí, tá bom? Agora bora lá fazer tudo detalhado aqui pela sala. Eu quero começar só dando uma pincelada, mostrando um pouquinho aqui pra vocês que pé que tá o nosso rol de entrada, porque bastante gente me pediu lá no Instagram mostra como é que tá o rol, mostra como é que tá o rol. Então por enquanto ele está assim, com Bela, ele tá ainda faltando bastante coisa. Eu resolvi que eu vou colocar um aparador aqui embaixo, porque eu acabei achando que ficou um espaço muito vazio. Eu queria ter muito espaço em casa, sabe? Mas aí depois que eu mudei eu percebi que eu tenho espaço demais. Eu tô sentindo um pouquinho mais de falta de algumas coisas. Então eu vou colocar um aparador aqui, vou comprar um tapete bonito pra colocar aqui. Vai chegar um espelho grande pra pôr aqui, quero pôr uns cabideiros ainda, tá? Mas vou mostrar um pouquinho pra vocês do que nós já temos. Aqui eu tenho esse banco que é da Muma. Ele é bem bacana, a madeira dele é muito próxima, tá vendo, da cor do meu piso. E ele tem essas ondulações no banco, que eu achei que deixa o design super delicado. A parte superior aqui dele é toda de couro, sabe? Com essa costura, um tom um pouquinho mais claro, que dá um charme bem legal pra ele. E eu amei como ficou aqui a composição. Aliás, gente, uma curiosidade, os cachorros adoram deitar ali embaixo do banco. Pena que a Belinha não foi lá agora pra eu mostrar pra vocês. E desse outro lado aqui, que é o que a gente tem por enquanto, eu tenho todos os quadros da Galeria Fênix. Gente, olha isso! Tá muito lindo, né? Aquela lâmpadazinha ali, infelizmente, queimou. Depois eu vou trocar e aí eu mostro pra vocês, tá? Mas a gente mandou fazer esse quadro aqui personalizado com uma banda de jazz, que é uma coisa que a gente gosta demais. E aqui, esses outros. Essa caixinha, gente, eu optei por não pintar, porque, sinceramente, meu marido não queria que eu pintasse. A verdade é essa, tá bom? A verdade é essa, sem muitas papas nas línguas. Ele não queria que pintasse as caixinhas, ele queria que deixasse na cor original delas. E aí, inclusive, esse foi um dos motivos pelo qual eu falei, tá bom, então vamos deixar as caixinhas assim, mas então vamos comprar um aparador pra pôr na frente, porque tá muito feio. Isso aqui é necessário, tá? São caixas de passagem pra fiação de automação, de rede, de um monte de coisa que a gente tem no apartamento. E aí, aqui eu coloquei essas lumináriasinhas, olha, que são da Golden Art, que são luminárias que reforçam, né, ali, a beleza dos meus quadros. E esses quadros aqui da Galeria Félix são todos pintados à mão. É tão bonito, gente, de olhar. Eu amo meu hall de entrada, sabe? Olha, as pinceladas, sabe? Tem textura diferente, eu gosto muito. E esse daqui é o do Jazz, que a gente fez personalizado com o artista deles, que é o Pedro Terra. E aí, a gente fez nesses tons mais quentes também. Então, por hora, gente, é isso que nós temos aqui no hall de entrada, mas matei um pouquinho da curiosidade pra vocês. Olha a patinha, pra trás. Eu não aguento. Matei um pouquinho da curiosidade de vocês e agora vamos aqui pra sala, que é onde a gente tem mais coisas prontas, tá? Então, logo que a gente chega aqui na sala, a primeira coisa que a gente tem é esses quadros gigantescos, também da Galeria Félix. Meus quadros são todos de lá. Esse aqui é um artista maravilhoso, que eu adoro. E eu queria um quadro bem grandão, ainda nem acredito. A luminária está tortinha de propósito, tá? Pra simular, como se ela estivesse fazendo a sombra que tem desenhada no quadro. Então, eu coloquei meio que na inclinação do desenho do quadro. Foi proposital, tá bom? Pra cá, nós temos o piso, que é todo em madeira cumaru, da Acaflor. Eu fiz vídeo aqui no canal pra vocês também, falando um pouquinho sobre os tipos de madeira, tá? Aqui no meu apartamento, eu usei o mandacaru. Compramos esse tapete, que é um tapete persa, mas em tom de azul, que eu fiquei apaixonada. Ele tem esses efeitos mais manchados mesmo, porque geralmente tapete persa é antigo, né, gente? Eu não sei se todo mundo sabe disso, tá? Mas sempre é um tapete antigo. Então, comprei esse tapete aqui também. O meu sofá é da Creme, e ele tem uma diferencinha de cor entre esse módulo e aquele lá. Eu quis fazer esse jogo de tons de cinza pra sair um pouquinho daquele padrãozão, sabe? E aí, vindo pra cá, a gente tem nesse cantinho da cozinha a pintura do crânio, que eu já mostrei pra vocês, mas vou mostrar de novo, porque eu acho que sempre vale relembrar. Ela também é uma pintura toda feita à mão, então aqui no meu apartamento tem muito essa valorização dos trabalhos manuais, né? E aí, dentro desse contexto do pintado à mão, a gente tem aqui nesse espaço o ladrilho hidráulico, um painel todo feito com o ladrilho linha da Ladrilar, que é esse tom de cinza com os risquinhos em branco. Vocês conseguem ver que esse revestimento tem uma cor diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse? Que ele tem como se fossem umas mantinhas? Isso é natural do ladrilho hidráulico, tá? Eu sempre gosto de falar sobre isso pros clientes, pra alinhar a expectativa. O bonito desse material é isso, é ele ter essa característica artesanal, essa característica onde uma peça é diferente da outra, tá? O bonito desse material é isso. Se você não quer isso, não é esse o material que você gosta. Eu amo, fico apaixonada, porque eu acho que é uma coisa que mostra que é muito exclusivo, que não é produzido em séries, sabe? Como eu falei, eu gosto muito de tudo que é feito à mão. Então, aqui pra mim foi super importante ter esse ladrilho como um ponto de destaque mesmo, aqui pra esse projeto. Aqui eu tenho essas duas poltroninhas, chama Trevo Drink, tá? E é da Prototype, que é um fornecedor que eu adoro de móveis também. Aqui ainda vai vir um tapete nesse piso. A minha mesinha, ela é da Traço Objetos, e ela é toda de concreto, ó, no mesmo mood aqui desse painel. E aqui eu tenho essas duas arandelinhas, que são da Luxion. Aliás, todas as luminárias decorativas aqui do apartamento são da Luxion, tá? Então, essa daqui é da Luxion, essa daqui também é da Luxion, essa que fica aqui em cima da minha mesa, tá? Tudo que eu usei decorativo é da Luxion, e as minhas luminárias de teto são todas da Labiluce. E aqui eu usei essa iluminação com perfil, tá vendo? É um perfil de LED, mas ele tem um leve spotzinho pra iluminar o ladrilho. E aqui também, aí eu faço a orientação, olha, de pra onde que eu quero que os spots iluminem, tá? Aqui, esse vocês sabem que é o nosso cantinho do vinho, né? E aqui a sala, ela tá integrada com a cozinha aqui nessa ilha. Então, eu fiz aqui essa banqueta, essa banqueta é da Ondo, eu fiz aqui esse recuo, né? Pra encaixar essa banqueta da Ondo. Eu queria uma banqueta que fosse de madeira, pra ficar bem camuflada com esse painel ripado, e eu amei essa, porque ela é bem slim, mas tem um pouquinho de um encosto também. Então, quando o Raoni tá cozinhando aqui, porque geralmente é ele que cozinha, né? Quando ele tá cozinhando aqui, eu sento aqui nessa poltroninha e fico tomando o meu vinhozinho. Este painel esconde um segredo. Olha aqui o que temos aqui embaixo. A gente tem tipo um fundo, né? Que ficou entre o armário da cozinha pra cá. E aí, eu fiz essa portinha. Ali ainda temos uma pendênciazinha que tem um rodapézinho descolando. Então, a gente vai ajustar ainda, tá? E aqui desse lado da bancada, que vocês estão vendo esse painel fixo, gente, eu também fiz armário. Olha só que legal. Esses armários eu adoro fazer. Esse daqui, ele tá ao todo, eu acho que ele tem uns 15 centímetros, 18 centímetros por aí. E é muito bacana pra colocar essas taças, sabe? Essas coisas assim, porque fica tudo à mão, você consegue enxergar. Então, eu tenho essa portinha aqui, como vocês viram, tá vazia, né? E aqui também eu tenho esta outra portinha com outras taças. Falando em taças, não podemos esquecer, né, meus amores? Que aqui temos uma adega dos sonhos maravilhosa. Essa adega é da Arte de Scaves, se vocês quiserem, depois eu faço resenha também dela, tá? E por que eu escolhi ela? Aqui em casa, a gente toma muito vinho, gente. A adega tá meio vazia, porque ficamos aqui com outras prioridades, né? Ao invés de comprar vinho, a prioridade era comprar as coisas pro apartamento. Mas a gente toma muito vinho. Quando a gente viaja, a gente compra muito vinho também. Então, aqui, a gente queria ter essas três áreas pra ter as três divisões de vinho. Aqui fica o vinho que é espumante, na verdade, né? Aqui fica o espumante com seis graus. Aqui fica o vinho que é branco com dez graus. E nesse maior aqui fica o vinho tinto. Olha só que legal. E aí tem aqui toda essa parte interna da adega. Tem uma luzinha que a gente pode acender, ó. Que ela fica iluminada. Tem essa gradezinha metálica que a gente puxa pra frente também pra acessar. Vou acender a luzinha dela pra vocês verem. Olha, você vai receber uma visita, alguma coisa assim. Você pode acender as luzes da adega, né? Ou até pra você enxergar melhor, que esse é o principal objetivo, na verdade, né? Eu não gosto de deixar aceso, porque eu acho meio brega. Eu confesso pra vocês, tá? Então, eu só acendo quando eu quero olhar mesmo, né? A parte interna da adega, enxergar melhor os vinhos, tá? Mas a gente ficou apaixonado por essa adega, porque além de maravilhosa, ela atende muito bem a nossa necessidade de ter espaço pros três tipos de vinho. E aqui, não sei se vocês lembram, mas tinha um espaço um pouco maior em volta da adega. Até vocês me perguntaram lá no Instagram. Ai, Nath, vai ficar esse espaço tão grande? Eu falei que não tinha terminado ainda. Agora, a gente já finalizou. E a gente tem duas portinhas que ficam aqui do lado da adega. Olha só que legal. Aqui, eu fiz um armário que tem esse puxadorzinho aqui na cava. E quando a gente abre, ele é todo verde por dentro, laqueado. Olha que fofo. É uma graça, né? E aí, aqui tem mais nicho pra vinho ou pra outras bebidas. Gente, sim, a gente bebe muito. A gente gosta de fazer festa em casa, de receber pessoas, sabe? De fazer jantar pra amigos. Então, agora tá tudo vazio, porque a gente ainda tá pagando as contas do apartamento, né, meus amores? A realidade é essa. Mas logo, logo, a gente já vai comprar essa parte aqui das bebidas pra preencher esse espaço, tá? Aqui eu falei pra vocês que eu comprei esse freezer, que ele era branco. Quem lembra, quem não lembra, corre lá nos últimos vídeos pra dar uma olhada. Aqui ainda tem, olha, um último vestígio do freezer branco que vai sumir, tá bom? Não comentem. Ai, que horror, você deixou assim. Não, eu falei no começo do vídeo que não tá finalizado ainda, que eu tô mostrando pra vocês que ajustes são normais. Eu consegui envelopar esse frigobar, acho que foi na semana passada. Eu fiz um envelopamento com um material que imita um couro. Tão vendo? Eu achei que ficou bem bonito, bem sofisticado. Só que aqui, gente, quando é muito arredondado, assim, e pequenininho, os meninos não conseguem passar o produto do envelopamento. Então, aqui, eu preciso pintar. Aí, eu comprei agora a tinta, preciso pegar um pincelzinho pra fazer a pintura. Eu mesma vou fazer e mostro pra vocês depois, tá? E aqui, temos o meu bar maravilhoso. Quem fez toda a bancada aqui pra mim foi a Pedras Morumbi, que arrasou, gente. Ficou super bem executada. Olha o tampo! Que coisa mais linda aqui, que fica escondidinha a minha cuba. Eu vou abrir ela aqui pra vocês, daqui a pouquinho, pra vocês verem os detalhes dos encontros aqui da bancada. Eu amo trabalhar com a Pedras Morumbi. Eles são incríveis e realizaram todos os meus sonhos aqui. Então, fica a dica aí pra quem estiver procurando uma marmoria de confiança. Eu adoro eles. O meu tampo do bar aqui é em Decton, tá? Então, esse aqui também é Decton. Aqui eu coloquei uma lixeirinha nessa cor preta, que é da X-Teal, que é uma lixeira com esse puxador linear, que eu amei. Nessa área aqui, ficou uma área seca, onde eu deixo a bandeja. E aqui ficou a área molhada, onde a gente faz o preparo dos drinks, tá? E aí, aqui na parte de baixo, eu tenho uns apetrechos de bar, que a gente ainda não organizou tão bem. Aqui tá esse negócio de água com gás, só do String, que é a coisa mais linda, que eu adoro, só que esse rosa não combina em nada com a minha casa. Então, enquanto eu não consigo comprar outra, ela vai ficar escondidinha. Aqui a gente também tem uma máquina de gelo da Gelopar, que é bem legal. Agora ela tá sem gelo. Geralmente a gente põe pra fazer mais perto do final de semana, né? E outras coisinhas que eu deixo aqui, sabe? E toda a parte técnica ali das cubas e tudo mais. E aí, aqui temos as bebidas. Aqui a gente já andou comprando algumas, porque, gente do céu, cabe muita bebida aqui. Fora aqui, dá uma olhada nisso, né? Olha só, cabe uma bebida na frente da outra. Então, assim, cabe muita bebida mesmo. A gente nunca vai poder reclamar de querer um bar maior. Então, aqui foi um lugar que eu já comecei a comprar umas bebidinhas. A gente quer ainda comprar outras especiais, né? Que a gente tá sem agora. Mas essa é a nossa área do bar. E aqui tem um destaque muito legal que eu queria mostrar pra vocês, que é essa prateleira. Eu fiz as minhas prateleiras aqui, gente, todas em serralheria. Por isso que ela é tão fininha, tá? Essa prateleira é uma prateleira que tem um valor bem mais alto do que uma prateleira convencional. É lógico, tá? Mas eu queria trazer esse efeito mais leve, mais moderno, sabe? E eu queria também fazer alguma coisa diferente pra vocês verem outras possibilidades. Então, assim, pra mim, valeu a pena demais. Ah, e outra coisa, esqueci de te falar. Uma das coisas também que eu conversei na época do projeto com o meu marido de fazer a prateleira em serralheria era porque, quer queira queira não, a gente ia ganhar cerca de dois centímetros entre uma prateleira e outra. E como a gente queria aproveitar ao máximo o espaço, a gente acabou fazendo isso, tá? Ah, aqui no cantinho tem um detalhe muito lindo que eu quero mostrar pra vocês, gente, que é esse. Olha isso aqui. Pra mim, ele é um cabideiro, né? Com essa caveira toda de Swarovski, tá? Mas, na verdade, isso aqui é um puxador de mercenaria. É da Zen Design. E eu usei ele aqui. Quando eu vi isso, eu me apaixonei porque ele é muito delicado, é muito fofo. Eu achei que tem um mood, assim, que tem tudo a ver com o bar. Inclusive, aqui eu tenho uma outra caveirinha que um dos arquitetos que já trabalhou com a gente no escritório trouxe pra mim de presente de uma viagem. Eu sou apaixonada por ela. Eu deixo sempre aqui nesse cantinho, né? E quando eu vi esse puxadorzinho da Zen Design, eu falei, gente, isso vai virar um cabideiro na minha sala. Por quê, gente? Quando nós vamos preparar aqui os drinks, a gente precisa usar um paninho de prato, né? A gente precisa porque mexe na água, mexe com as coisas, lava a mão, quer enxugar uma taça, tem que usar. Só que isso aqui é horrível pra ficar no meio da sala, pra ficar jogado. Então, olha o que a gente faz. Quando a gente vai usar, a gente usa esse cabideirinho, né? Vamos chamar assim, pra deixar a toalha ali. aí eu peguei esse pano de prato que é preto, né? Mas, no dia a dia, que é quando a bancada do bar aqui fica toda camuflada, eu não queria que ali ficasse exposto o cabideiro, literalmente, sabe? Então, eu achei que essa foi uma peça que coube muito bem pra esse espaço, porque a gente tem um cuidado com o design, tem um cuidado de ser uma peça decorativa, né? E que no dia a dia ela não fica parecendo um cabideiro, ela fica parecendo realmente um detalhezinho bem discreto aqui na nossa bancada. Os meus, as minhas portinhas aqui todas têm amortecedor, tá? Quem fez, inclusive, toda a marcenaria aqui da sala pra mim foi a Lira Móveis. Eu sou apaixonada, eles também são outros parceiros que eu tenho sempre lá no escritório, tá? Então, eles arrasaram aqui na execução desse móvel que não foi uma tarefa fácil. E aqui eu fiz essa dobradiça, eu pedi pra eles, gente, essa dobradiça aqui tem um ângulo um pouquinho maior de abertura. Que era pra quando a gente quisesse pegar as coisas aqui, ter acesso à máquina de gelo, a gente não ficasse tão apertado, porque se abrisse só assim ia ficar mais apertadinho. Então, essa folga, ela dá um conforto maior, sabe? Agora, eu vou abrir aqui pra mostrar essa bancada pra vocês. Pera aí. Olha só que legal, gente. No dia a dia, fica com esse tampo de pedra. Aí, a Pedras Morumbi fez pra mim esse recorte aqui mais angulado. Então, eu puxo, tiro daqui e aí eu tenho aqui escondidinho uma cuba, olhem só, com torneira retrátil. Então, a torneira retrátil fica aqui, né? Ela é da Beca, ela chama Cuba Supra Raid, tá? E ela fica aqui embutida. E eu tenho até um acessóriozinho aqui, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês melhor, que esconde a buchinha e ela fica aqui mesmo que a gente não use diariamente. Aí, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona essa cuba. Eu giro pra cá o monocomando, né? E aí, eu levanto a torneirinha, ó. Aí, ela faz um clique, ouve. Tá vendo? Ela faz esse clique, gira pra cá e aí, eu consigo abrir pra usar. É demais, gente. Essa cuba, eu vi ela... Quando que foi? Eu vi ela no Casa Cor e eu fiquei completamente apaixonada, sabe? Eu amei. Falei, gente, isso é um sonho. Eu preciso ter isso lá em casa, no meu bar. E aí, meu marido também adorou, que o bar não é só meu, né? É dele também, óbvio. Mas também não é só dele, é meu também. E aí, a gente colocou aqui em casa. Esse foi um investimento que eu acho que valeu muito a pena. Era uma coisa, assim, que a gente queria muito. Vou mostrar mais detalhes pra vocês aqui de pertinho. Olha só como ela é bonita, gente. O acionamento e a torneira tem esse design, né? Que é mais oval, tá? Ela tem uma válvula oculta aqui também que esconde o ralo. Então, fica muito mais bonito de você usar integrado, não fica parecendo uma cuba de cozinha, vamos dizer assim, né? Ela tem também essas inclinações pra água escorrer aqui pro meio. E ela é um formato um pouquinho mais retangular. E aqui é o lugar onde a torneira fica embutida, que é um pouquinho mais baixo. Então, vou tentar... Uh, consegui! Achei que eu não ia conseguir, fiz força aqui. Ela... Pra abaixar, é só você realmente, assim, apertar pra baixo, né? Que ela já desce. E aí, depois aqui, você dá esse girinho pras duas ficarem aqui, né? Lado a lado, tá? E aí, coloca de novo a tampa em cima. Então, esse espaço aqui, gente, de verdade, é meu xodó. Eu sou apaixonada por esse cantinho aqui. E seguindo nesse cantinho, o que eu tenho aqui? Ali eu tenho mais um quadro da Galeria Fênix. Eu coloquei essas arandelas pinça, que elas dão essa mordidinha na prateleira pra elas iluminarem as esculturas. Tão vendo? Olha que bacana que fica. Ali eu ainda não tenho uma escultura. Eu tô esperando, né? Para ter, tá? Essa escultura aqui é da Fênix, que é a mesma galeria de arte onde eu compro os quadros, tá? E essas daqui, olha, essas daqui do pescador, esse vaso, essas outras peças, são todas da Minutia, nossa loja que vocês já conhecem, óbvio, né? Esses dois vasos aqui são todos de granulite preto e branco. Olha que bonito, ele é meu xodó. Você pode colocar uma plantinha aqui em cima nele, mas eu acho ele tão escultórico que eu gosto de usar assim. Esse é um quadro que é todo bordado à mão de linho também. E, gente, queria falar um pouco disso pra vocês. Eu tenho várias plantas naturais no terraço, né? Quando a gente fizer o tour lá, vocês vão ver. Mas dentro de casa, eu não gosto de ter planta natural, porque eu acho que dá muito trabalho, elas morrem, sabe? Você tem que ter muito cuidado. E olha só como ficou bonita essa planta artificial que eu coloquei aqui e do outro lado ali da TV. A diferença, gente, é você ter uma planta artificial que seja bem natural, tá vendo? Bem cheinha. O problema da planta natural é que todo mundo quer economizar, comprar umas que são porcaria, que nem tem volume. Olha esse vaso, gente, que coisa mais linda. Ninguém diz que é artificial, sabe? Quando entra aqui, parece que é natural, tá? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. Existem tipos e tipos de plantas naturais, tá? Bom, vamos lá. Voltando aqui, essa luminária, esse pendente, como eu falei pra vocês, é da Luxion e eu acho lindo a luz que ele faz no teto. Olha, ela é meio sombreada. Ah, inclusive, gente, eu tô gravando à noite porque eu queria mostrar pra vocês a iluminação, tá? Foi de propósito, esperei anoitecer pra poder mostrar um pouco pra vocês do efeito da iluminação do apartamento, que é uma coisa que vocês têm me pedido pra mostrar. Essa mesa é da Creme, as cadeiras são do Faheer, tá? É maravilhosa essa cadeira, ela tem uma ergonomia de poltrona, ela é meu xodó, ela é muito confortável. E vindo pra cá, vou mostrar pra vocês um pouquinho das minhas cortinas também. Eu fiz essas cortinas todas com a Rolox, com a Clarissa, e eu escolhi, gente, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Olha só, atenção, eu vou puxar. Olhem o detalhe da cortina, estou longe dela e ela está fechando sozinha. Ah, eu tenho as cortinas todas motorizadas aqui e elas são inseridas na minha automação, tá? Então, eu vou poder criar cenários, por exemplo, assim, boa noite, aí apaga as luzes e fecha a cortina, bom dia, abre a cortina, enfim, quando a automação estiver 100% finalizada aqui, eu mostro pra vocês, tá? Isso está acontecendo porque eu deixei a porta aberta. Mas eu queria mostrar pra vocês um pouquinho aqui dessa cortina. E olha só aqui que bacana, gente. Eu escolhi um tecido que fosse bem parecido com a cor da parede pra criar mesmo esse efeito de continuidade, sabe? Eu adoro. E aí, quando as cortinas estão fechadas, né, ou quando elas estão abertas também igual ali, elas ficam sempre meio que da mesma cor da parede e cria esse efeito de continuidade e não de corte. Abri aqui um pouquinho mais o ângulo da câmera pra vocês verem tudo aqui dessa vista. Ali é a nossa varanda, um dos meus cantinhos preferidos, gente, tá uma delícia. Vou dar um mini spoiler pra vocês, ó. Não vou mostrar muito. Mas olha isso, já tem pé de jabuticaba. Mas olha isso, já tem pé de jabuticaba, pé de amora. Tem um monte de temperinho, a gente tá gostando muito desse cantinho. E olha, minha vista, ela é bonita até a noite. Mas um outro dia eu mostro pra vocês lá fora, tá? Aqui eu coloquei minha coleção de rolhas. Quem me acompanha aqui desde o meu outro apartamento que era o AP43 sabe que eu faço coleção de rolha, né? Todos os vinhos que a gente abre a gente gosta de guardando nesses potes. Então aqui eu tenho rolha de vinho, aqui eu tenho rolha de espumante, aqui eu não tenho nada, eu só coloquei esse pote porque eu achei lindo e eu quis deixar junto. E aqui, gente, é só rolha de uísque, tá bom? Pra vocês. A gente adora essa parte de coisinhas, assim, de coleção de rolha. É um xodó pra nós. Esse quadro é da Galeria Fênix também, ele veio da outra casa e eu coloquei a arandela pra iluminar ele bem bonito aqui. Esse negocinho que vocês estão vendo aqui no chão é igual aquele que eu mostrei pra vocês da cozinha que tem uma aspiração central, tá? E olhando pra cá a gente tem aqui a parede da televisão que também ficou super fofa. Eu usei aqui as paredes são na cor ouro branco da Souvenir a parede da TV é na cor dia de chuva da Souvenir também no efeito cimento queimado então ficou bem bonito bem delicado. Esse rack que quem executou pra mim foi a Lira também ele é todo em lâmina de frejó e detalhe ó ele tem alguns recortezinhos conseguem ver? No próprio tampo do ripado pra fazer a ventilação e aí aqui embaixo também tem olha ali no fundo exatamente pra ter essa ventilação cruzada e os milhões de equipamentos que tem aqui não superaquecerem tá? E aqui inclusive esse rack ele é tão grande tão pesado que eles precisaram colocar essa estrutura por dentro pras portas não empenarem mas realizaram aqui o meu sonho do rack completo tá? Aqui eu coloquei um cesto pra deixar nossa cobertinha do dia a dia e gente não liguem tá? Aqueles fiozinhos que vocês viram ali embaixo a gente ainda tá arrumando porque os meninos da automação ainda tão terminando as instalações aqui eles não acabaram tá bom? Desse lado aqui temos também uma outra era que eu falei pra vocês que ela é artificial mas olha como ela é linda aqui essa escultura que também é da Galeria Fênix eu coloquei aqui esse quadrinho que eu amo ele é um azulejo pintado à mão esse é da Minutia da nossa loja de decoração tá? A TV é a The Frame que vocês já estão aí cansados de ver que tá super em alta agora né? Eu também fiz a prateleira nesse perfil metálico e aqui eu laminei a prateleira com lâmina de madeira tá? Voltando pra cá a gente tem essa vista que é a vista de quem tá chegando aqui da varanda pra sala as almofadinhas também são da Minutia a gente tem caixinha de som sonorização ambiente em tudo aqui e eu acho que é isso gente ah eu não falei pra vocês a cor desse móvel né? A cor dele é baleia azul é uma laca que a gente fez na cor baleia azul igual o a cor que a gente pintou a parede da cozinha e a parte interna dele é toda nesse tom de verde que é um verde pistache tá? tudo laqueado e aí vou mostrar um pouquinho pra vocês a parte interna aqui que é imediatamente do lado do bar eu fiz essas gavetas pra copo olha que bacana é óbvio que tem que tomar cuidado né gente? pode puxar correndo tá bom? mas pra mim funciona muito bem porque esse móvel meu ele é profundo eu não queria ter que ter prateleiras muito altas sabe? que eu perco espaço e ficar enfiando a mão lá no fundo da prateleira pra pegar os copos eu não acho tão prático principalmente quando eu tenho esses copinhos pequenininhos então eu criei esse tipo de prateleira que tem esse dentinho nas laterais no fundo e um pequeno dentinho aqui na frente também de maneira que quando a gente abre e fecha elas não batem né? essas gavetas aqui eu também fiz propositalmente sem amortecedor exatamente pra elas não darem aquela batidinha quando fecha e aí eu fiquei com essa área toda aqui só pros meus copos taças de drink que fica pertinho do bar aí vindo pra cá eu tenho a mesma composição nos dois espaços tá? eu tenho duas gavetinhas menores aqui em cima onde a gente coloca alguns jogos e aqui no caso nada ainda né? e aqui gente nossa tá cheio vocês vão ver gente os meus armários inteiros da casa tão vazios porque como eu falei pra vocês eu morava num apartamento muito pequeno né? então nunca tive muita coisa sabe? e tá tudo bem né? acho que a vida é assim mesmo a gente vive fases mas agora que eu tenho bastante espaço e que eu pretendo aumentar minha família né? daqui um tempo ter filhos e tal eu acho que vai ser muito bom pra gente ter bastante espaço aqui eu deixo alguns talheres depois eu quero fazer uma divisória bem fofa sabe? pra colocar esses talheres mais frescurentinhos assim que eu tenho que eu acho uma fofura aqui eu tenho alguns guardanapinhos desse de tecido que eu quero também organizar com mais calma e aqui eu tenho esses susplas sabe? umas toalhinhas de mesa também que assim tem alguns que estão bem velhinhos eu preciso fazer uma limpa por aqui e lá embaixo está vazio mas o que eu queria mostrar pra vocês é que é um charme esse móvelzinho de duas cores sabe? é tipo uma surpresa gostosa toda vez que a gente abre né? vocês viram que aquele perfil ali ele tem spot nas pontinhas esse aqui também né? e esse aqui também mas o que fica aqui nessa área do sofá não tem vocês repararam? e é de propósito por quê? porque o spot ele faz uma luz mais forte ó vou virar o vídeo aqui pra vocês verem tá vendo como essa luz até no próprio vídeo ela dá uma né? uma forçada na vista sabe? então ela não é uma luz tão confortável pra quando você tá sentado ou deitado no sofá por isso que aqui no meio a gente não colocou o spot porque essa luz é uma luz mais gostosa tá bom? e é isso amores eu espero que vocês tenham gostado de conhecer de forma detalhada mais um cantinho aqui da minha casa que é um cantinho que a gente fica muito que a gente planejou com muito carinho o próximo vídeo aqui do canal acho que vai ser a suíte do casal que foi uma que vocês pediram bastante tá? e aí depois no final de tudo depois que eu fizer todos os tour detalhados e que eu conseguir receber o tapete receber as decorações tudo que tá faltando eu vou fazer um tour geralzão só que menos detalhado né? pra vocês em todo o apartamento e aí vou colocar fotos do antes e depois também pra vocês curtirem um pouquinho comigo essa transformação tá bom? muito obrigada um super beijo e eu te vejo por aqui se inscreve no canal tchau 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 tchau